E olha, prefeito e vice-prefeito, vereadores da capital foram diplomados nesta quinta-feira. A solenidade do TRE foi realizada no Teatro Ateneu. Com a oficialização, eles assumiram aí o compromisso de trabalhar para o povo e pelo povo a partir do ano que vem. Põe na tela. O teatro ficou lotado para acompanhar a diplomação dos candidatos eleitos. A juíza da segunda zona eleitoral, Elbi Maria Franco do Prado Carvalho, presidiu a solenidade. Os primeiros a receber o diploma foram os 24 vereadores eleitos e 27 suplentes. O vereador Irã Barbosa foi o mais votado na última eleição, reeleito com 8.809 votos. O povo de Aracaju é um povo que é trabalhador, é um povo que tem qualidade nas suas escolhas. E nós precisamos representar com dignidade, com respeito, com seriedade, com honestidade, com decência e com muito trabalho, muita propositura para ajudar a resolver os problemas da nossa cidade e do nosso povo. A partir de 2017, 16 novos vereadores assumem o cargo na Câmara Municipal de Aracaju. Entre as novidades estão o Cabo Amintas, Isaac, Kit Lima, Emília Correia e Alex Sandro da Conceição, o palhaço Soneca. As minhas prioridades vão ser a saúde, a segurança, a educação e em especial a cultura, porque a cultura aqui de Aracaju infelizmente está sucateada. E eu quero dizer ao povo de Aracaju que eu chego assim com vontade de fazer exatamente o que eles esperam. Dedicação, honestidade, trabalho, compromisso e sensibilidade às questões de Aracaju. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem agora, né, esse mandato que é do povo de Aracaju, um povo que clamava por segurança e a nossa missão é sempre trabalhar para o povo de Aracaju. Aracaju infelizmente entrou em um processo carcomido de cálcio, né, então primeiro fazer voltar à normalidade aquilo que cabe à administração municipal. A gente quer ver um Aracaju novo, um Aracaju com esperança, um Aracaju melhor, então estou vindo cheio de vontade, cheio de energia, uma renovação muito grande para a gente fazer cada vez, trazer mais esperança para a população. Depois foi a vez do prefeito eleito, Edivaldo Nogueira, subir ao palco para receber o diploma e foi bastante aplaudido. Vou trabalhar, trabalhar, trabalhar para que a gente possa tirar Aracaju do caos que está vivendo, para que a gente possa reconstruir nossa cidade. A última a ser diplomada foi a vice-prefeita eleita, Eliane Aquino. A gente sabe da responsabilidade que nós temos com a população de Aracaju, com o momento financeiro que a Prefeitura Municipal de Aracaju está vivendo, mas ao mesmo tempo nós temos muita esperança e muita certeza de que faremos o melhor. Com a diplomação, a Justiça Eleitoral reconhece que os eleitos estão aptos a assumir o cargo. A posse está marcada para o dia 1º de janeiro, em local ainda indefinido. Os eleitos e agora diplomados têm uma missão social e institucional relevante. As promessas estão aí, os eleitos aí querendo uma cidade melhor. Todo mundo quer, o que nós também queremos, é o que a população quer. E pode ter certeza que o Balanço Geral Manhã vai estar sempre cobrando as melhorias para o nosso povo. Então, é bom fazer o que for bom para a população, não é verdade?